para a gente poder entregar os trabalhos de PET e CTH? O de PET eu não preciso postar. Por quê? Porque como é o Jamboard, é só compartilhar comigo. Manda por meu e-mail. Beto.ftm.edu.br Tem data para mandar ou já pode mandar, se quiser? Já pode mandar. A data final é semana que vem, dia 24. É a data final. Mas quem já terminou, quem já está pronto, pode mandar para mim até melhor. Porque aí eu já vou adiantando. Isso mesmo, João Vitor. Isso mesmo. De hoje em diante, não precisa. De hoje em diante, não tem necessidade. Deixa eu colocar o meu e-mail aqui. Beto, só uma coisa. Tem como você disponibilizar algum... Alguma coisa dizendo quais aulas vão ser cobradas? Porque às vezes gravar aula e dar uma bagunça só para a gente ter certeza quais aulas que era para ter o resumo. De pet, todas? Mesmo as gravadas e as ao vivo. O resumo. Eita, coloquei, não? Foi mal, Lara? Então, eu não coloquei a aula passada. A hora que eu terminar aqui, eu coloco. Pode deixar que eu coloco, tá? Vou colocar. Não tem importância, não. Vamos lá, então. Vamos começar nossa aula de hoje. Né? um minutinho, se tem uma dúvida. É porque, assim, tem uma aula em que uma aula fala praticamente a mesma coisa que a outra. Eu tenho que fazer dois jumpboards ou pode ser só um? Você quer falar uma aula ao vivo que eu postei que eu dei para a turma do ano passado? É isso? Não. É assim. uma aula você deu uma aula ao vivo não, primeiro você deu uma aula gravada. Essa aula gravada você fala do mesmo assunto que a aula ao vivo que você fez. Não. E eu fiz o resumo da aula ao vivo. Então, eu não preciso fazer jumpboards para ela, né? Não. Não, não precisa. Não precisa. Ok, era isso mesmo. Lembrei. Lembrei. Dessa não precisa, não. Tá? Do mesmo jeito que para quem vai me perguntar eu já respondi no classroom semana passada não tem não precisa fazer resumo do vídeo porque só foi um vídeo de orientação e aquele vídeo que eu dei de uma hora para vocês assistirem aquela live é para vocês entenderem hoje um conceito mais moderno de recrutamento que é o recrutamento inteligente. Tá? Eu não tenho muito domínio ainda desse tipo de informação então eu procurei uma live que desse muitos muitos subsídios para vocês e postei ela para que vocês entendam como que funciona é assim a tendência mais moderna mais atual está chegando agora no Brasil tá? Nós temos 7CH, né professor? 7CH tá? Isso é só para deixar porque se alguém perguntar já estou falando beleza? vamos lá então vamos lá vamos lá vamos abrir ah antes de abrir professor fala Marisa eu posso falar com você depois da aula só para tirar uma dúvida? Pode, pode sim pode sim Ok, muito obrigada Nada Gente antes de eu projetar a aula vamos lá segunda-feira nossa prova vai ser das 13 às 14h30 igualzinho a nossa aula tá? Vão ser 24 24 questões de X Beleza até aí tá joia tá? O que que eu o que que eu é queria falar para vocês gente não se preocupem não tenho preocupação nenhuma nada 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 com nota se vocês forem no Google vocês vão achar a prova inteira todinha de cabo a rabo não adianta eu falar que eu fiz que é super diferente não é não é tem tudo na internet então se vocês forem lá vocês vão ter tudo e vão super bem só que aí vocês não vão saber quanto vocês conheceram do assunto quanto vocês dominam do assunto e outra sendo bem sincero nota é número e número não interessa o que me interessa hoje é que com toda essa dificuldade que a gente está tendo com todo esse desafio que está sendo para nós ministrar essas aulas à distância com todo esse desafio que está sendo essa essa esse distanciamento nosso para a gente trabalhar que eu consiga com que vocês entendam a matéria que eu consiga com que vocês compreendam e saiam com conhecimento eu não estou preocupado com número eu estou preocupado com conhecimento então o que que eu queria pedir para vocês por mais tentador que seja e eu sei que é pra caramba você ir lá na internet pesquisar as respostas e jogar é super tentador tentem não fazer despreocupem com nota não se esqueçam de um semestre que vale 30 a prova vale 12 então ela vale 40% só da nota pra vocês verem como eu não estou preocupado com a prova eu quero que vocês coloquem a prova os conhecimentos de vocês ah eu não consegui eu fui muito mal foi péssimo aí a gente pode conversar pode ver onde que está o problema pode acertar às vezes é uma técnica de estudo uma técnica de aprendizagem ou às vezes não reteu mas eu só vou saber se isso está acontecendo se vocês fizerem a prova ah professor eu quero é 10 eu não estou nem eu quero é 10 vão mandar uma mensagem pra mim professor eu quero 10 e aí eu vou saber que você pode ter ido lá no no google pesquisado e está numa boa está numa boa né o meu interesse é que vocês façam e façam de coração porque aí vocês vão ter a real o real conhecimento do que vocês estão aprendendo isso deveria valer pra todos é lógico cada um tem seu estilo cada um tem seu jeito cada um tem sua forma até de encarar as coisas como elas são até de encarar esse período que nós estamos passando e a gente respeita né meu papel enquanto coordenação do curso é respeitar todos os professores agora enquanto professor eu tenho o meu método próprio o meu método é esse é incentivar a aprendizagem eu não quero nota 10 forçada eu quero nota 10 você chegar e falar eu sei eu sei tá então eu gostaria que semana que vem vocês fizessem esse esforço façam a prova façam um conhecimento vocês tem estudem já deveriam estar estudando lembra que eu disse desde o começo né nossa primeira reunião conhecimento é uma escada que você sobe degrau a degrau todo dia a gente é muito bom em querer conhecimento próximo à prova mas no dia seguinte já não lembra mais nada e isso pra quem vai fazer ENEM é tenebroso porque você precisa passo a passo subir o degrauzinho bonitinho do conhecimento porque aí quando você chegar daqui três anos lá no ENEM lá em 2023 no ENEM de vocês você vai estar com tudo do jeito com todo conhecimento pronto mas você precisa começar desde hoje todo dia estudar um pouquinho estudar um pouquinho daí eu tô gravando um vídeo pro meu grupinho de whatsapp lá o jovens do futuro que vai até mudar pra talentos do futuro e eu vou falar sobre essa escada do conhecimento né e como que eu faço pra subir nela mas lembrem-se o que importa é vocês testarem o conhecimento de vocês fala acho que quem que foi eu fala fala então eu tava lá no grupo do telegram se eu não me engano né jovens do futuro aí você criou o grupo no whatsapp aonde que tá pra gente acessar viniz eu vou colocar lá tá eu vou colocar lá eu tava no telegram eu preferia que lá eu podia fazer enquete fazer um monte de coisa mas o pessoal tem uma dificuldade enorme com o telegram né eu vou colocar no whatsapp eu só não coloco aqui agora porque o telefone eu desconecto tudo eu tô desconectando tudo pra dar aula porque se eu deixar é muita mensagem aí eu fico eu também me distraio dando aula e aí eu fico querendo ver notificação essas coisas então pra não acontecer isso eu tô desligando mas assim assim que eu ligar eu passo pode ficar tranquilo tá bom põe no grupo da sala beleza obrigado nada Gustavo Gustavo levantou a mão ai perdão professor Luiz Fernando levantou a mão também o segundo trimestre vai ter jumpboard ou não sim vai vai sim professor essa aula sua é essa aula que você vai fazer agora é do jumpboard do próximo semestre ou não sim 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 tá já tá olhando em data não mas em em conteúdo hoje a gente inicia o segundo trimestre então já tem que fazer o resumo então então já pode tem que fazer o resumo ok e outra pergunta sobre o CTH porque no último videoaula que você fez sobre o CTH você falou que a gente tinha que se juntar com o nosso com o grupo e com a Konami e chamar as pessoas e contratar as pessoas que tem uma pessoa que tem deficiência e outra pessoa que não tem mas eu tenho dúvida se isso é pra fazer no nosso trabalho da empresa que a gente tá fazendo CTH ou se não e como que vai contratar essas pessoas sim deixa eu te falar como eu esqueci como eu falei no vídeo que eu gravei foi um erro meu eu esqueci que a gente tava fazendo esse trabalho e pedi pra vocês juntarem pra fazer um anúncio como eu esqueci depois eu gravei um novo vídeo explicando que eu tinha esquecido e ficou o seguinte você vai precisar dentro do seu do seu plano de cargo das pessoas que você vai trazer pra trabalhar com você recrutar pelo menos um PCD aí vocês que vão escolher qual função que ele vai ter dentro da do organograma de vocês lá dentro dos colaboradores mas um PCD tem que ter tá e outra agora agora é pra recrutar nós não vamos contratar ninguém agora vocês vão montar a forma de recrutar essas pessoas trimestre que vem nós vamos começar com seleção aí já recrutamos as pessoas já chegaram pra pra gente ver quem que vai ocupar os cargos aí nós vamos começar a trabalhar com seleção agora nesse momento é recrutar tá bom só me falar como que vai ser o recrutamento dessas pessoas você dividiu em partes pra gente conseguir fazer o nosso trabalho de CTH e tem uma parte que fala sobre estratégia de pessoas nessa parte de estratégia de pessoas eu tenho que colocar como que eu vou chamar as pessoas pro meu negócio ou a parte que eu vou como que eu vou chamar as pessoas para vir como pode dizer trabalhar aqui é isso? como você vai chamar chama recrutamento você tá recrutando estratégia é como que essas pessoas vão ser importantes lá dentro da sua empresa se você ver nós temos uma aula chamada estratégia de pessoas e nessa aula eu mostro que lá você vai planejar como as pessoas vão trabalhar na sua empresa o que que essas pessoas vão fazer na empresa como que vai ser o movimento delas lá na na sua empresa tá joia? Entendi tava com essa dúvida obrigado é então chamar as pessoas trazer as pessoas é recrutamento tá estratégia é qual o papel de cada um lá dentro como que essas pessoas vão te ajudar a conseguir os seus objetivos de lucro isso aí que é a estratégia tá bom? Laís Oi então se o senhor puder na próxima aula de CTH explicar um pouco mais de recrutamento porque eu fiquei um pouco confusa eu fiz uma descrição dos cargos mas se eu fosse fazer o recrutamento eu também tenho que descrever o salário dessa pessoa? Sim mas então deixa deixa que você me lembra quarta-feira na nossa aula ao vivo você me lembra que aí eu vou iniciar com isso aí já tá certo obrigado por nada Vitória professor o senhor explicando sobre o recrutamento a gente tem que colocar se a gente vai recrutar a pessoa por currículo ou por entrevista é isso que tinha que colocar também? Também também isso aí faz parte do recrutamento pra que a pessoa que vai fazer a seleção saiba o que que você pensou pra trazer e como que você imagina a seleção isso mesmo Ah sim obrigado Nada Júlia Professor os resumos que é pra mandar pelo Jamboard pro senhor tem que só de patch ou também tem que ser de CTH? Não só de patch CTH eu quero só o trabalho tá e aí como eu falei eu deixei liberado o Word PDF PowerPoint Jamboard o que vocês quiserem tá liberado tá então lá no CTH tá liberado é qualquer coisa e eu quero só o trabalho que vai dar do início da empresa até recrutamento bom vamos lá então lá vamos apresentar aqui se não me engano e se eu tiver enganado vocês podem me falar que às vezes sim às vezes passa aula passada nós viemos até aqui não viemos artigo 15 não foi até o 14 14 obrigado até aqui então vamos lá então vamos lá nós matamos então no artigo 14 que foi quando eu falei né que você pode dispor do seu corpo no todo em parte depois da morte desde que seja gratuito né se eu quiser virar cadáver de faculdade de medicina eu posso não tem problema nenhum desde que seja gratuito é esse artigo que me dá toda a liberdade para doar órgãos depois da morte né em alguns casos até antes sem problema nenhum porque é necessário doar um rim com um irmão qualquer coisa assim né desde que seja gratuito e que esse ato pode ser livremente revogado em qualquer tempo em qualquer hora eu posso chegar e falar ó não quero continuando então artigo 15 professor oi a gente está ainda em código civil isso agora agora nós só vamos nele até o final até o final não desculpa até o final do segundo trimestre que a gente pula para o código tributário artigo 15 ninguém olha que não tem exceção ninguém pode ser constrangido a submeter-se com o risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica presta atenção que isso aqui é um ponto muito sensível do nosso código civil e ele traz pra gente um comando muito importante hoje inclusive por exemplo eu Deus me livre me livre disso aqui que eu não quero nem saber disso pelo amor de Deus mas vamos imaginar que eu pegue covid e vá pro hospital chegando lá no hospital eu contaminado pelo vírus da covid chego e falo eu eu gostaria quero tratamento como todo mundo e o médico chega e me receita o kit covid cloroquina azitromicina ivermectina e vitamina C eu viro pra ele e independente do que eu penso independente do que eu imagino eu viro pra ele e falo não eu não quero quero outra medicação eu não eu não confio nessa medicação e ele chega pra mim e fala não é essa que você vai tomar e eu não tô nem aí pra você quem manda aqui sou eu ou então o inverso eu chego o médico me dá uma receita eu falo eu quero a outra ele de jeito nenhum eu vou te dar o que eu quiser eu que sou o médico eu que mando pelo código civil essa conduta do profissional médico é uma conduta ilegal e prevista no artigo 15 pois ninguém pode ser e ó tá bem claro constrangido constrangido a submeter-se com o risco de vida eu tô falando de coronavírus e covid a gente não sabe é uma roleta russa a tratamento médico a intervenção cirúrgica então se eu tiver correndo o risco de vida com alguma doença ou alguma coisa eu não posso ser constrangido a submeter-se a qualquer tipo de tratamento isso inclui o pessoal que não aceita transfusão de sangue professor então o médico tem que deixar morrer é o médico vai chamar se a pessoa tiver bem de vida se a pessoa tiver em boas condições ela pode responder por ela mesmo se for menor de idade ou se não tiver em condições são os pais quem vão responder por eles por essa pessoa então não é o envolvido no negócio que vai responder por isso e chama e fala o negócio é o seguinte precisa ser feita uma transfusão de sangue a religião não permite eu não posso fazer se ele não fizer a transfusão de sangue morre mas não permite assina aqui pra mim que eu ofereci o tratamento que pra mim médico é o único tratamento e que você não quer ou que vocês familiares não deixam por quê? porque o médico também precisa se resguardar ele não vai constranger ele não vai fazer por conta própria ele não vai fazer escondido ele não vai fazer nada mas é uma forma dele se resguardar e isso serve pra qualquer tipo de tratamento qualquer tipo de de intervenção qualquer uma se você não quiser você vai virar pro médico e falar eu não quero por isso que quando uma pessoa tá muito debilitada um paciente com uma doença ou um idoso e vai pro hospital precisa fazer uma cirurgia se o médico avaliar que corre um pequeno que seja mínimo mas corre um pequenininho risco de dar problema na cirurgia e essa pessoa vira óbito ele tem que chamar a família e conversar com a família sobre o tratamento que ele vai fazer e sobre os riscos que ele tá impondo a essa família ou desculpa a esse paciente isso é obrigatório pro médico e por que isso é obrigatório pro médico porque o médico precisa ter consciência de olha desculpa a família precisa ter consciência de que o tratamento que vai fazer é arriscado e a família pode não querer pode pode por que? porque ela pode não aceitar daí se ela não aceitou ela não pode ser constrangida a fazer o médico não pode chegar e começar é vai morrer se não fizer vai morrer vai morrer rapidinho corre de morrer amanhã eu tô querendo fazer cirurgia hoje corre de morrer amanhã ou você vai tomar você vai abrir a boca eu vou enfiar a cloroquina agora ela bate você você vai tomar então ninguém pode ser constrangido passar um constrangimento principalmente se isso resultar em risco de vida a qualquer tratamento médico ou intervenção cirúrgica artigo 16 e nós vamos começar a brincar com o artigo 16 de uma coisa que nós já batemos um papo sobre isso eu até mandei um link pra vocês lembra? toda pessoa tem direito ao nome olha só que legal também sem exceção toda pessoa toda animal tem direito ao nome? animal de intimação? não o professor o meu tem tem mas direito ele não tem só as pessoas tem direito ao nome e nele está compreendido o pré-nome e o sobrenome pré-nome é o nosso nome mesmo é o nosso é a nossa o nosso nome pelo qual a gente é conhecido e sobrenome é o nosso patronímico é a família que a gente veio toda pessoa tem direito ao nome e ele deve ter pré-nome e sobrenome toda professora toda é daí que vem aquele conceito que antigamente não tinha e hoje tem de também se garantir o direito ao nome aos aos natimortes porque no fundo ah nasceu mas é uma pessoa ah não adquiriu direitos porque nasceu morto nasceu mas é uma pessoa não deixa de ser uma pessoa então por isso que hoje tem muito desse como que eu vou dizer chamar é é é é ao direito e falar ó eu tenho um filho natimorto eu quero dar um nome pra ele ah mas ele não vai ter certidão de nascimento porque ele não nasceu legalmente tem importância mas eu quero registrar ele com nome eu quero que na certidão de óbito dele conste um nome não conste ah o bebê o neném ou qualquer coisa eu quero que conste um nome e é por isso que consta hoje por quê? porque tem essa ideia de que toda pessoa professor então se esse nome é o meu direito então tem que ser um nome legal tem tem que ser um nome que não o constranja tem que ser um nome que não cause constrangimento ao usar por quê? porque se causar constrangimento se também tem o direito a corrigir esse nome hoje por exemplo no caso de mudança de gênero mudança genotípica né o que que acontece chega uma hora que o nome o nome da pessoa não reflete mais as características genotípicas dela por quê? porque genotipicamente ela passa a ser outra pessoa então aquele nome não representa mais ela por isso que a partir do momento em que o brasileiro que o Brasil reconhece direitos a mudança de gênero ele também reconhece o direito a mudança de nome por quê? porque o nome não representa mais a pessoa tá então se eu for mudar o nome eu posso também mudar o sobrenome? não pode você deve é o nome todo que tem direito ah legal então isso aqui além de tudo tem mais a questão do menino que nasceu sem pai isso isso enquanto não descobriu o pai como eu falei pra vocês ele tem o nome dele o nome do pai fica em branco não aparece né e aí de repente ele descobriu quem é o pai fez o DNA deu o pai aquela pessoa ele tem direito a trocar o nome a ver o nome do pai no registro e a utilizar o sobrenome do pai mas o pai é ricaço professor ele tem os juízes vai chegar uma hora que vai ter um juiz que não tá na alçada dele que vai dar ganha pra pessoa por quê? porque ela tem direito a isso tá registrado toda pessoa tem direito ao nome nele compreendido o pré-nome que é o que dá o direito das pessoas que mudam de gênero fazer a transição de gênero modificarem seu nome e o sobrenome que é o que dá direito ao menino que não tem o sobrenome do pai por falta do nome do pai na certidão de nascimento passe a ter pra vocês terem uma ideia vamos imaginar que a pessoa descobriu com 40 anos quem é o pai vocês acreditam que troca a certidão de nascimento dela? não troca o RG troca a certidão de nascimento ela ganha uma nova certidão de nascimento com o nome do pai com o nome dos avós e ela passa a ter direito aí sim a tirar uma nova identidade com o novo nome que ela tem tamanho é o direito da pessoa ela ganha esse direito no nascimento o direito é um nome garantido no nascimento então não tem por que eu não trocar a certidão de nascimento porque essa pessoa é filha de alguém desde lá lá na frente lá adiante tá? então muita atenção nome é um direito pesadíssimo para as pessoas artigo 17 já que nós estamos falando em nome vamos bater mais um pouquinho de papo sobre o nome o nome da pessoa não pode ser empregado por outra isso é por professor por 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 limpezas não pode em publicações oi oi a Natália fez uma pergunta no chat ah é que eu não tô vendo o chat né o meu computador não dá ele não dá conta ele trava quando eu fiz o teste já quando eu consigo ele trava deixa eu ir lá então vamos lá por isso que eu peço para vocês fazerem as perguntas no áudio porque o meu trava um sim não não Natália não não o nome é obrigatório o nome é obrigatório precisa ter o nome não tem nem o que discutir o nome é obrigatório ponto final tá? o que a pessoa pode ter é não querer usar um dos sobrenomes por exemplo eu não quero ter outro sobrenome da minha mãe do meu pai ou quando eu fui registrada registrado meu pai ou minha mãe não quis que eu fosse sobrenome de um de outro isso aí mas o nome é obrigatório você não pode ninguém pode ser conhecido ah o sem nome cadê o sem nome ali oi sem nome não eu não posso a partir de agora falar ó eu sou professor você né aqui pra vocês tá aparecendo meu nome pra mim tá aparecendo não eu quero ser chamado de você você o que? você você esquece eu não tenho mais nome isso não é obrigatório o nome tá? e você pega ele no nascimento e aí é um direito que você tem por exemplo vamos imaginar que você não goste do seu nome você acha que ele é vexatório fizeram uma música e a música deixou o seu nome vexatório e você tá passando vergonha por causa disso nesse caso se você conseguir provar que pra você tá sendo motivo de sofrimento ter esse nome você pode mudar se vocês leram aquilo que eu mandei pra vocês semana passada da troca do nome o que que o juiz falou? ele eu não descobri o nome da menina falou eu só sei que o anticoncepcional é um nome de mulher é um nome feminino o que que o juiz falou? o anticoncepcional tem um nome feminino então ela não teria problema de manter o nome não teria problema nenhum de manter aquele nome e falar que ele seria vexatório pra ela porque as vezes daqui 15 anos quando ela crescer esse anticoncepcional nem exista mais isso nem existe ninguém vai saber que a história foi essa ninguém vai saber no entanto no entanto se a mãe achar que por causa disso ela é ela pode ser pode vir até algum problema corta agora por isso que deu grande causa então corta agora corta desde já deixa eu ver aqui então vamos lá Natália o erro aí não está no nome nós temos uma quantidade finita de nomes infelizmente por mais que a gente use outras línguas por mais que a gente use outras coisas a quantidade de nomes ela é finita bem finita o que aconteceu nesse caso deveria ter deveria ter utilizado um segundo negócio esse sim que cada um tem o seu CPF o CPF como a Receita Federal solta cada um por cada um ele tem um bilhão de combinações então nós podemos chegar a um bilhão de pessoas acho que dá mais se não me engano a dois bilhões de combinações então a gente pode chegar a dois bilhões de brasileiros que ainda tem combinação de CPF liberada né se utilizasse o documento saberia que sua mãe não foi a pessoa que fez a compra então aí é um erro da loja sua mãe pode até entrar na justiça contra por quê? porque eles constrangeram ela por causa do nome até na justiça contra pode entrar por quê? porque a loja tem o CPF é pelo CPF que ela vê cadê seu CPF? o meu é esse não é você por quê? porque todos nós temos qualquer um de vocês qualquer um se pegarem forem na internet jogarem o nome de vocês vocês vão achar alguém com o mesmo nome igualzinho ah professor corre o risco de ter até o mesmo sobrenome? corre 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 sim tá então não não pensem que ah tem dois nomes iguais que isso é problema não é a identidade tem o dedão a identidade tem o dedão isso aqui cada um tem o seu a digital cada um tem o seu e o outro documento o CPF claro não não ó nesse caso não é nem poder nesse caso é dever vocês devem processar porque é vexatório e eles tem como saber né eles tem como saber então é vai pode fazer sim pode fazer sim ô Bruno isso é muito comum como eu falei é totalmente comum é um acho que é vice-prefeito se não me engano vice-prefeito de Natal é Antenor Roberto não me engano é o vice-prefeito de Natal não qual que é a minha diferença entre ele tirando lógico o patrimônio e o fato dele ser vice-prefeito ganhar uma graninha boa lá e eu ser professor nosso CPF tá porque nome tem 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 um tem bastante gente com nome igual tá vamos continuar aqui professor fala Júlia eu fiquei com uma dúvida o senhor falou assim que se você provar que você tá tendo um constrangimento com o seu nome o senhor deu o exemplo de uma moça lá falando o nome se o senhor provar que tá o seu nome tá te causando constrangimento e tudo mais mas você tiver menor que 16 anos ou 18 anos você pode trocar esse nome? vamos lá Júlia pra facilitar vou te usar de problema vou te usar de 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 no negócio aqui vamos imaginar que você chamasse por um erro de digitação não tô nem falando que seus pais colocaram não foi um erro de digitação era Júlia Gardenia e eles e o cara que digitou digitou Júlia Gardenal e você vai pra escola enquanto vocês são crianças tá tudo muito bem vai tudo muito joia vai tudo muito legal passa o tempo só que vai chegando uma certa idade as pessoas começam a ter um pouco mais de maldade começam a associar seu nome à medicação e aí começam a fazer bullying sobre você por associar seu nome à medicação pode ter idade que força você pode ter 10 anos 11 anos não importa aí antes dos 18 anos seus pais quem tem que te representar ou assistir né eu falei já a diferença então eles que vão te representar assistir chegar lá e falar olha o seguinte quando nós fomos fazer o médico o cartonário o cara do cartório errou o nome da nossa filha é Júlia Gardênia e eles pegaram e registrou Júlia Gardenal então eu gostaria de trocar o juiz olha e fala realmente se causa constrangimento é difícil e troca troca numa boa tá e aí só que lembrando entre nascimento a 16 anos você precisa dos seus representantes 16 a 18 você precisa ser assistida e aí com 18 anos completos você pode chegar lá e falar não quero esse nome tá me prejudicando quero trocar de nome tá bom? entendi muito obrigado viu professor só pra ficar de curiosidade pra vocês verem que tem gente isso aqui já me rendeu assim é ah né você tá mentindo é mentira até descobrir que eu ouvi isso que tem essa verdade mesmo imagine a seguinte situação o menino vai pra escola 6 anos de idade professora fazendo chamada tá lá onde tá João papá genésio de sosa papá 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 papai fez a chamada hora que termina a primeira chamada da escola ela vira fala tem alguém aqui que eu não chamei o nome que tá na sala mas não tá na lista ele levantou o nome deu qual seu nome meu filho Jair de Souza não Jair não tem Genésio de Souza aqui é meu irmão ah é é é meu irmão meu irmão mais velho é só tem ele vamos lá na diretoria vamos cata o menino leva até a diretoria chega na diretoria documentação não não tem Jair não pelo contrário se eu documento aqui Genésio de Souza quem não Genésio é meu irmão não tá aqui que é você quem nasceu em 6 de maio é eu você Genésio de Souza é você tá aqui não meu irmão nasceu em novembro tá aqui é você é você chama os pais chamou os pais da criança hora que chega lá olha a situação e vê que o filho mais velho e o filho que veio depois dele os dois tem o mesmo nome os dois chamam-se Genésio de Souza a explicação mais lógica pra história né nesse momento foi de que o pai quando foi registrar o filho por algum motivo vai saber o que aconteceu a pessoa chegou e perguntou pra ele como que chama seu filho aí ele lembrou do filho ele Genésio de Souza e o cara mandou bala mandou bala Genésio de Souza e com isso a família ficou com dois Genésio nesse momento teve que ir ao cartório e tudo conversar levar as duas certidão de nascimento pra que se fizesse a correção da certidão de nascimento do Jair que era Genésio e passa a ser Jair e a partir dali ele vira Jair e isso vira história pode parecer uma história bonitinha mas Genésio de Souza é meu padrinho ou era faleceu e Jair de Souza é meu tio irmão da minha mãe meu avô era caminhoneiro puxava a época trabalhava com doce ele ia muito a São Paulo buscar doce ele chegou de uma viagem minha avó tinha tido filho ele não tinha que registrar ele tomou umas cajidrinhas antes de registrar foi registrar não chegar no cartório o cara perguntou qual o nome do seu filho ele falou meu filho chama Genésio de Souza beleza e no fundo eu fiquei por seis anos com dois tios com o mesmo nome nomes idênticos e aí foi lá e fez o pedido para corrigir precisava corrigir? teoricamente não porque não era um nome vexatório não era um nome que dava problema mas para não ter confusão dentro da família o juiz à época sentiu que deveria ser trocado e trocou aí eu passei a ter um tio chamado Jair e o outro chamado Genésio para vocês verem o que é a troca do nome até para essa situação pode ser trocado o nome continuando então o nome da pessoa não pode ser empregado por terceiros em publicações e representações que a exponham ao desprezo público peraí professor parou 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 isso sim é por isso que todos tem um departamento jurídico violentíssimo e todas as provas na mão agora nesse momento nesse momento deixa eu continuar só para encerrar mesmo que não tenha a intenção de difamar a pessoa a intenção é só de informar não pode nesse momento vocês acabam de descobrir porque que o J. Molini como diria a mãe de uma amiga nossa aqui o J. M. Online quando vai publicar o boletim policial publica que o menor PQP junto com a menor FDP foram presos por tráfico de drogas ou publica que PQP maior maiúsculo e FDP maiúscula com 50 e 52 anos foram presos por tráfico de menores professor tem que falar o nome dessas desgraças professor não tem que saber quem que é pois é é título informativo mas se a pessoa achar que aquilo leva ela expõe ela ao desprezo público ela tem direito de regresso contra o jornal e tem direito a ganhar uma indenização contra o jornal por isso que o jornal prefere publicar as iniciais do que publicar o nome da pessoa que colocar o nome da pessoa tá por quê porque mesmo que não seja para difamar só ter a pessoa achar que ela foi exposta ao desprezo público ela já pode entrar com uma representação é o que acontece por exemplo com BBBs quando saem da casa e veem acusações que foram feitas contra eles e que não há base jurídica para comprovação por exemplo pega alguém aí imagina que foi colocado que ele é pedófilo porque lá atrás um dia alguém disse que alguém viu que alguém falou que alguém presenciou que o outro que o tio do primo do amigo do papagaio do periquito do vizinho viu ele entrando em casa com uma menor de idade então falando de Tapedófilo se não comprovar ele pode provar que se expôs ele a despesa público e que ele teve problemas no game problemas no jogo por causa desse despesa público e isso serve para dar base para difamação tá então muito cuidado com o nome das pessoas muito cuidado muito muito existe um processo rolando na polícia federal ano passado em junho um perfil do twitter chamado até quando IF dizem que era feita para denunciar atos de assédio moral e sexual de professores contra alunos e alunas né existia esse perfil deve ter até hoje né mas eu não sei esse perfil pegou e fez uma publicação bem pesada contra quatro professores da escola bem pesada mesmo um chamou de como que eu vou falar mercador de sonhos o outro chamou de racista e misógino e o outro chamou de pedófilo tudo bem entre aspas mas chamou não colocou os nomes mas colocou as fotos e esse que vos fala estava no meio dessas fotos esse que vos fala era bombardeado porque estava tentando auxiliar falar coisas boas ser positivo né como foi mesmo que a pessoa me chamou como foi coach de merda alguma coisa parecida com isso está correndo na polícia por que? não exibiu nosso nome não empregou nosso nome mas empregou a nossa imagem quem viu as fotos sabe exatamente quem é cada um daqueles quatro professores por que? porque botou uma venda preta no olho olha só dá pra reconhecer que eu é eu? então é tá na PF né e se tivesse empregado o nome ao invés da foto teria a mesma coisa a mesma repercussão por que? porque não se pode usar o nome de outra pessoa de forma alguma em publicações ou representações que expõe ao desprezo público e quem tá expondo ao desprezo público não é quem publica é quem sofre a consequência se eu achar que a publicação é sofreu o desprezo público foi dar um exemplo pra vocês isso aconteceu comigo meu esse representei eu achei que o texto foi muito pesado não me descrevia pelo contrário foi muito pejorativo a posições que eu defendo e coisas que eu defendo né e achei fiquei muito chateado opa só que não foi a primeira vez ô saco eu peguei a postagem nós fomos na polícia federal e abrimos a denúncia sim tá sim você vai citar o nome da pessoa quando abre a denúncia não o que que acontece você abre a denúncia né nós três demos o nome quem que é não sei por isso que tá por isso que a polícia federal vai aí a polícia federal tem que investigar quebra código né pede pro pro twitter passar o nome das contas o nome das contas o nome da conta envolvida é os IPs dos computadores que movimentaram aquela conta pra saber que dia qual IP aí rastrear de onde vem aquele IP é mas a gente não sabe então X e fica esperando aparecer nesse caso eu entrei em 2006 a 2006 eu estava no Tocantins morava em Palmas eu tinha saído de uma pescaria pegado dois peixes violentamente grandes e tirei foto com os dois peixes professor tá travando pelo dia no finado no falecido Orkut aparece uma foto minha ao invés dos dois peixes dois pompons de líder de torcida com a marca da escola técnica federal de Palmas e tudo eu tô ouvindo pra mim não travou pra mim não travou tô falando que tá travando pra mim tá normal o áudio e a imagem tá cortando eu não tô entendendo professor se o senhor estiver falando alguma coisa a gente não tá te ouvindo acho que ele tá em silêncio mesmo nada eu vou te ouvindo e aí eu tô eu tô rs rs Gente, alguém tá me escutando? A minha voz tá travando. Pra mim, tá normal a sua, Daniel. Pra mim, tá normal a de todo mundo. Não travou nada, não, pra mim. Gente, eu não tô ouvindo nada que vocês estão falando. Será que é só pra mim? Tá travando tudo. Não, tá. Gente, voltou? Eu caí, minha internet caiu. Pra mim tá... Não, não tá ouvindo, senhor. Não tão me ouvindo. Professor? Professor, o senhor tá nos escutando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.